Chegou essa semana no Brasil uma das minhas estações favoritas, o outono. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês uma lista de livros incríveis pra ler nesse período. Oi gente, eu sou a Bárbara e enquanto aqui chegou a primavera, pra vocês chegou o outono, então vocês são muito sortudos. E eu tenho uma lista maravilhosa de livros que se passam nessa, que é a minha época do ano favorita. Ai gente, não dá pra conter todos aqueles alaranjados e folhas caindo e coisas que eu nunca vivenciei no meu país Bahia, porque lá só existe verão e verão com chuva, mas né gente, agora eu tô acostumada, tô me sentindo muito fancy, porém aqui é primavera. Mas compartilhei aqui várias dicas de livros muito legais, eu acho que vocês vão se apaixonar. Então já chega nesse vídeo clicando no joinha, se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo o que eu posto por aqui. E aproveita pra conferir o link de todos os livros aqui no bloco de informações, os que estiverem disponíveis no Kingdom Unlimited, eu vou sinalizar pra vocês. Vamos começar falando sobre Uma Luz no Outono, que é o quarto volume da série das Irmãs Shakespeare, da Carrie Elks. E não se preocupa, vocês podem ler sem ter lido os primeiros volumes, porque é um daqueles tipos de série que você consegue ler os livros de maneira independente. Mas eu indico todos, porque eu amei essa série. Nesse em específico, a gente vai conhecer a história da Juliette e do Ryan. A Juliette, ela casou muito jovem, teve uma filha, só que o casamento não deu certo. Mas ela ainda vive na mesma cidade onde ela, né, constituiu essa família. Por motivos específicos. Um, porque ela já construiu a vida dela inteira lá, a filha dela já tá acostumada com aquele lugar. E dois, porque ela vem aí de um casamento com um cara que é de uma família meio nobre, meio, sabe, cheia de friquiti. E que tá o tempo inteiro tentando ainda coordenar a vida da Juliette. E que, de certa maneira, até ameaça ela ali com se sair da cidade, eu vou tomar a guarda da menina e coisas desse tipo. Sabe aquele macho tóxico? É basicamente isso. Mas ela já tá num momento em que a gente tá se livrando deste homem, graças a Deus. Ela acabou de abrir sua floricultura, tá super feliz, sabe, vivendo a vida que ela planejava há um certo tempo. Quando o Ryan muda pra casa ao lado. E ele é lindo, atraente. Um pastel, né, gente? O homem e a mulher olham pra ele e falam, meu pai, o que que tá acontecendo aqui? Ela não tá querendo se envolver com ninguém, mas é quase impossível não cair nessa tentação. O x da questão é que o Ryan, ele tem algumas coisas do passado com essa cidade, sabe? Ele nasceu e cresceu ali, tem algumas questões que ele precisa resolver. E essas questões que ele precisa resolver, entra em embate com algumas questões dela. Especialmente quando o outono chega e novos ares tomam essa cidadezinha aí. Pra quem gosta de romance com casais mais maduros, esse é uma ótima pedida. Tem esse drama de fundo, né, da gente não entender o que aconteceu com o Ryan, qual que é o passado dele. Ao mesmo tempo é muito gostoso ver a interação entre ele e a Juliette. Eles são adultos, eles lidam com o relacionamento deles como adultos. Eles têm outras prioridades, né, além de se envolverem. Então a gente também visualiza um pouco disso ao longo da leitura. Mas foi um livro que eu gostei demais, me apaixonei. Eu sempre fico na dúvida se esse é o meu favorito dessa série ou se o anterior é esse. Porque são os livros com os casais mais adultos, mais, né, tipo, enfim, várias questões. Mas eu amei e o romance é lindo, lindo, lindo. É muito envolvente e é muito um livro, assim, que você termina com o coração quentinho e suspirando por essa história, sabe? Então se você é fã de romance, não deixa esse passar. A minha próxima indicação é Era Uma Vez no Outono, da Lisa Clepas, que faz parte da série As Quatro Estações do Amor. Também é livro que dá pra você ler tranquilamente, solto. Só que ao mesmo tempo eu indico que vocês leiam a série porque é legal conhecer a história de quatro amigas que decidem se juntar pra saírem ali do encalhamento porque as quatro estão encalhadas. É um romance de época e vai narrar a história da Lilian. A Lilian, ela é de uma família muito rica estadunidense. E o pai levou ela e a irmã para Londres porque quer que elas se casem, né, com alguém que tenha título. Ele já tem o dinheiro, ele quer trazer o título pra família. Só que chegando lá, a Lilian não gosta, não suporta os britânicos. Ela acha todos eles muito nariz em pela, não entende o porquê que eles não aceitam, né, pessoas ali na sociedade porque não tem peso, porque não tem título e tratam essas pessoas mal. Então ela detesta o lugar. Só que ela acaba conhecendo o Marcos, que ela detesta mais ainda. Então a gente vai ter um Enemies to Lovers. E o Lorde Marcos, ele quando vê a Lilian, é como se ele visse o Diabo em pessoa, gente. Eles dois não se suportam, mas é no não se suportar que eles acabam percebendo o fogo do desejo aí. É um romance gostoso, divertido, bem em comédia romântica mesmo, nessa pegada bem em Enemies to Lovers. Sensualíssimo, como é de costume da Lisa Clay pra se trazer em romances de época dela. E é uma história, assim, daquelas que a gente se diverte e se apaixona e fica com gostinho de quero mais ao final do livro, sabe? A série como um todo é muito gostosa de acompanhar, então aproveita que a Arqueiro tá relançando e já bota aí na sua estante. A próxima indicação é Sob a Luz dos Seus Olhos, da Cris Mello, que na verdade assina como Christine Ann. Eu não sei se ela ainda assina, mas ela assinava como as duas pessoas. Mas enfim, eu amo a narrativa da Cris Mello. E Sob a Luz dos Seus Olhos já compra a gente com Outono só pela capa, que é maravilhosa, gente. Olha essa capa, essa capa vence e vence. E nessa trama a gente vai conhecer a Elisa. Ela é uma jovem que se muda pra Inglaterra pra fazer seu futuro, entendeu? Ela vai pra lá pra tentar trabalhar como editora, querendo que ela se formou, enfim. Buscando novos ares, novos horizontes, crescer na carreira. E ela vai acabar conhecendo o Paul. O Paul, ele é um cara super amigo, que tá sempre na estrada, que ama ajudar pessoas, que tem ali uma horda de companheiros, né, que fazem dele. Uma pessoa super bacana e que tá tentando sucesso na carreira de ator. Na verdade, ele está tentando ser visto como um bom ator. E aí vai acabar conhecendo a Elisa. E poderia ser só o esbarrão entre dois jovens. Mas é muito mais profundo. Porque a Cris, ela costuma aprofundar bastante nos sentimentos, nas emoções dos personagens. Trazer pra gente questões que fazem a gente se identificar com esses personagens. E também refletir sobre a trajetória deles. Sobre o que eles estão enfrentando. Sobre qual é o caminho que eles estão trilhando. É muito gostoso esse romance. Eu gosto muito dos livros da Cris. São sempre livros que me emocionam. E que eu termino, assim, com aquela vontade de mudar o mundo, sabe? Parece uma ida ao psicólogo. Eu termino me sentindo muito maravilhosa. Ou completamente destruída. Depende do tipo de sessão. Mas a Cris, ela é fantástica na forma de escrever história. E eu acho que vocês vão se apaixonar pelos livros dela. A próxima indicação é de uma autora queridinha de vocês. Que é a Colin Hoover. E eu estou falando de Novembro 9. Esse livro que é um sucesso. E que traz um tipo de história que eu gosto bastante. Que a gente encontra em um dia. Apesar de eu odiar o final de um dia. E que a gente encontra também em Simplesmente Acontece, da Cécele e a Arne. Que é aquela trama em que o casal protagonista marca uma data específica pra se encontrar. Em Simplesmente Acontece, eles não marcam a data específica. Mas é muito sobre o relacionamento ao longo dos anos. Nessa trama, a gente vai conhecer a Phelan e o Ben. A Phelan, ela está se mudando de Los Angeles para Nova York. E no último dia dela, ela passa esse dia inteiro com o Ben. E eles acabam descobrindo um monte de coisa em comum. Eles acabam fazendo um monte de coisa legal. E esse dia fica marcado na mente deles pra sempre. E eles decidem se encontrar todos os anos neste mesmo dia. Que é o dia 9 de novembro. E eles fazem de tudo pra que isso aconteça. O Ben é um romancista. Ele escreve romances. E ele usa a Phelan como inspiração pro romance dele. E enquanto a gente vai lendo essa trajetória deles, né? Todos esses encontros no dia 9 de novembro. A gente se questiona. Se realmente toda essa espiral de amor que está sendo narrada dentro dessa história está acontecendo. Ou se é apenas a ótica do Ben acerca da Phelan, né? Se é só como ele está se sentindo dentro desse romance. Então é daqueles livros assim que a gente fica torcendo pelos personagens. Repleto de encontros e desencontros. E que deixa o coração quentinho como só a Colin Hoover sabe fazer. Ou estressa também, né? Porque ela tem os dois moods como autora. Eu acho um espetáculo. E a próxima indicação é Outubro, da Camille Girão. E esse é um livro que a gente também vai ter aí uma mudança de tempo. A trama vai começar com a história do Felipe em 2013. Ele é um enfermeiro, um jovem enfermeiro. E ele vai num quarto ali, né? No hospital que ele trabalha. E ele vai acabar reencontrando uma pessoa do passado dele. Então a gente viaja pra 2004. Quando o Felipe estava ali no colégio. Ele era conhecido como Chau. E ele tinha uma namorada. E ele vai acabar conhecendo a Kaeru Morgan. Que é uma pianista mais velha do que ele. Mas que desperta nele ali uns sentimentos muito profundos. Umas coisas que ele não sabe muito bem como definir, como entender. E eles acabam vivenciando uma experiência que termina de uma maneira muito frustrada pra ela. Porque ele parte o coração dela. E aí anos depois ele tem a chance de remendar, né? Esse erro do passado que pra ele ainda é bem difícil. Ainda é uma questão muito dolorosa. Porque ele sabe o quanto ele infligiu nela, né? O quanto de dor ele infligiu nela. E a gente vai ver como é que ele vai lidar com essa questão durante este mês de outubro. Que é o mês outonal. Então, gente. Eu acho que outubro é a cara desse tipo de história. De história romântica. De história divertida. De história pra gente ler debaixo das cobertas. Com uma boa xícara de café ou de chá. Depende do que você gosta de tomar. E de histórias pra gente se estressar também. Por que não? E uma boa história pra gente se estressar no outono. É o Morro dos Ventos Uivantes da Emily Bronte. Porque é a cara do outono esse livro, né, gente? Apesar de ter uma vibe aí meio inverno, né? Tá sempre um frio desgramento lá. Mas nessa trama aqui a gente vai conhecer a história de amor entre o Radcliffe e a Catherine. E é tenso, né, gente? Porque esses dois são tóxicos demais. É uma trama que é contada pra gente pelos olhos do mordomo da casa. Então, ele tá contando essa história pra gente. A gente tá no futuro sabendo que a Catherine morreu. Que o Radcliffe tem aí um ódio dentro dele. Que ele não é uma pessoa muito, né, legal de se lidar. Mas a gente vai acompanhando o desenvolvimento da trama. E entendendo o que aconteceu com esses personagens. Pra que tudo isso esteja passando neste momento. É um livro, assim, de odiar personagens. Mas também de refletir sobre questões da vida deles. De entender o que levou eles a agir de determinada maneira. E é sempre bom ter um clássico pra gente ler debaixo das cobertas no outono. Então, aproveita o Morro dos Ventos Vivantes. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Mas e aí? Gostaram da minha lista de livros que se passam no outono? Me conta o livro que você leu que se passa no outono. Que você indica pra todo mundo de olhos fechados. Comenta aqui embaixo. Se vocês curtiram as dicas, clica no joinha pra mim. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, tudo que eu posto por aqui você recebe aí, em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.